Bom pessoal, professor Ederson aqui, nós vamos trabalhar agora o período da Escolástica. E o primeiro ponto que a gente vai ver é a questão da Baixa Idade Média. Esse é um assunto que está aí na apostila de vocês, na nova apostila, página 222, apostila 4. Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, na Baixa Idade Média, que é o período onde o sistema feudal vai entrar em crise, nós vamos ver uma valorização da questão do mundo material. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Alta Idade Média se valorizava o mundo espiritual, era principalmente as ideias de Agostinho, que era o platonismo, onde o mundo ideal, que é o mundo espiritual, é o mais valorizado. Diferente do que vai acontecer agora na Escolástica, na Baixa Idade Média, onde o mundo material que vai ser valorizado. Isso vai acontecer neste período, na Baixa Idade Média. E aqui, como forma de representação deste mundo material, nós vamos ver o desejo do ser humano de conhecer este mundo material, de absorver conhecimento, entender este mundo material que ele vive. E é por causa disso que nós vamos ver a criação de várias universidades aqui, conforme vocês podem ver neste parágrafo. Boa parte dessas universidades, elas estavam vinculadas com a igreja. E nessas igrejas e nessas universidades, que também eram vinculadas à igreja, nós vamos ver uma leitura obrigatória de Aristóteles. Ou seja, naquelas universidades, daquele período que estavam surgindo na Baixa Idade Média, as universidades eram obrigadas, né? Elas trabalhavam exaustivamente a questão de Aristóteles, tá? Por que que isso aconteceu? Por causa justamente desse período da Baixa Idade Média, esse contato com outros povos, tá? Com outras ideias de vidas que vai acontecer entre a Europa Ocidental e o mundo árabe, por exemplo, ok? Esse surgimento da universidade e essa valorização do conhecimento não vai ser algo aceito por todos, tá? Nós vamos ver que durante a Idade Média, nós vamos ver uma oposição à razão, né? Vai haver grupos de pessoas que vão ser contra essa ideia de valorizar a razão, que inclusive vai receber o nome de Santa Ignorância, né? Segundo eles, a razão afastava as pessoas da fé, tá? Segundo essa oposição da valorização do conhecimento, tá? Mas mesmo com essa oposição, nós vamos ver aqui, ó, neste trecho, que as universidades, elas vão ser ampliadas, tá? E por que que elas vão ser ampliadas? Graças às ideias de São Tomás de Aquino, né? Que vai ser o principal nome que nós vamos trabalhar aqui, né? Que vai conciliar a fé e a razão, tá? E ele vai conciliar a fé e a razão em um movimento, né? Que vai acontecer naquele período chamado de Escolástica. Então, a Escolástica é a conciliação entre a fé e a razão, tendo como seu principal nome São Tomás de Aquino, tá? Mas que filósofo é esse que valoriza o mundo material que a gente viu até agora? É justamente ele, Aristóteles, tá? Aristóteles vai ser o cara que vai estar no pensamento de São Tomás de Aquino, né? Para organizar a fé que está, para criar argumentos lógicos, né? Conforme nós vamos ver aqui, ó, ele vai criar argumentos lógicos unindo a fé cristã e o pensamento de Aristóteles. Então, a lógica aristotélica junto com o pensamento cristão, conforme vocês podem ver aqui neste parágrafo que eu grifei algumas partes, ok? Então, mais adiante, nós vamos ver a união. E onde é que ele vai colocar essa união, galera? São Tomás de Aquino, ele vai escrever um livro, né? Uma obra dele chamada Suma Teológica, aqui neste trecho, ó, conforme vocês podem ver. Na Suma Teológica é onde ele vai pegar todos os argumentos, né? Boa parte dos argumentos lógicos de Aristóteles, tá? Para conciliar com a fé cristã, com a fé da época, né? Católica cristã. Então, vamos ver alguns destes argumentos, tá? Aqui nesse trecho mostra, né, afirma que ele vai tentar conciliar. E a partir daqui, ó, teses lógicas da existência de Deus, aí na postilha de vocês, na página 124, nós vamos ver esses argumentos. Vamos lá. Começa, já falando do motor imóvel, né? O Aristóteles defendia que existia um motor imóvel para tudo, que moveu todas as coisas, né? Então, o que ele acreditava? Se tudo está em movimento, se tudo está em constante movimento, existe um motor aí por trás, né? E este motor, segundo ele, conforme nós podemos ver aqui, ele é um motor imóvel, ele não tem algo que fez ele funcionar, né? Ele é um motor que dá origem a todas as outras coisas. São Tomás de Aquino vai dizer que este motor imóvel é Deus, tá? O motor imóvel para São Tomás de Aquino é Deus. Então, ele pegou uma ideia aristotélica, né, e usou aquela lógica para afirmar a existência de Deus, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó. Então, o primeiro motor imóvel, tá? Uma das teorias lógicas de Aristóteles, adaptadas por Aquino, é que o primeiro motor imóvel é Deus, tá? Outra lógica que Aristóteles escreveu, e que São Tomás de Aquino vai adaptar ao cristianismo, é a questão das causas, né? Nós aprendemos que para Aristóteles, tudo tem suas causas. Tudo tem uma causa anterior. Mas Aristóteles vai dizer que vai ter uma causa, tá? Que não precisou de nada para que ela acontecesse, tá? Que é chamada até de causas das causas. Que Aristóteles, na sua obra, diz que é a causa eficiente, que não precisou de nada para que ela acontecesse. Ela é a causa de todas as outras que vão surgir, tá? Ela é a primeira causa, a causa eficiente. São Tomás de Aquino vai dizer que esta causa eficiente é Deus. Deus é a causa eficiente. A causa das causas, ok? Ele é quem fez todas as outras coisas acontecerem. Beleza? Então, mais adiante, nós vamos ver mais um outro estudo de Aristóteles adaptado por São Tomás de Aquino, que é a questão do ser necessário e do ser contingente, tá? O que seria isso? O ser necessário, ele é aquele ser, tá? Que está acima de tudo, né? Que é necessário, que não vai ser diluído. Ele é a razão de tudo. E o ser contingente é aquele que tem um fim. Então, no estudo de Aristóteles, nós percebemos que o ser contingente, ele desaparece no tempo, tá? Ele surge durante um período e depois desaparece, assim como as estrelas, assim como nós, seres humanos, ok? Então, são contingentes, tá? Eles acontecem no tempo, tá? Mas, dentro de um raciocínio lógico, se esses seres contingentes, eles acontecem no tempo, significa que existe algo além dele, tá? Além desse ser contingente, que é necessário. Ou seja, que faz esses seres contingentes, né? Que aparecem e desaparecem, acontecerem. Quem é esse ser necessário? Segundo São Tomás de Aquino, é Deus. Deus é o ser necessário, que não tem um fim, um começo e nenhum fim, tá? Ele não desaparece no tempo, ele está além do tempo. Segundo São Tomás de Aquino, Deus é o ser necessário, ele está além do tempo. Todas as outras coisas estão na base do tempo, porque ela tem um começo e um fim. Segundo São Tomás de Aquino, Deus não faz parte disso, ele é um ser necessário, ele está acima deste começo, deste meio e deste fim, ok? Nós também estudamos em Aristóteles, tá? Essa questão do ser necessário está aqui. Nessa parte aqui, nós estudamos em Aristóteles a questão do ato e potência, né? Que todas as coisas passam por mudanças, né? O ato e potência é o destino de cada coisa. O ato é aquilo que você vê. Potencialmente é aquilo que ela pode ser. Por exemplo, o ovo e a galinha, conforme nós vimos no vídeo. A semente e a árvore, conforme nós vimos aí na própria apostila. Ato é o que você vê. Potência é a verdade sendo revelada, é o que aquilo pode ser necessariamente com o passar do tempo, ok? Então, é a potência, é a mudança acontecendo. Para que haja essa mudança, significa que existe um destino para todas as coisas. Há um sentido para elas irem. Então, esse sentido tem que ser bem organizado. Segundo São Tomás de Aquino, quem organiza o sentido das coisas é Deus. Então, percebam como ele pega essa lógica aristotélica da questão do ato e da potência e coloca os preceitos cristãos dizendo que Deus que estabeleceu o sentido de cada coisa para que elas deixem de ser altas, para ser potencialmente algo diferente, ok? Então, nós vemos aí mais uma lógica aristotélica sendo adaptada ao cristianismo. Mais adiante, mais uma dessas lógicas que vai ser adaptada, tá? É a questão que o Aristóteles falava do mundo supralunar. Aqui, conforme vocês podem ver neste parágrafo, tá? O mundo supralunar e o mundo sublunar, tá? Em Aristóteles e seus estudos sobre o universo, ele vai explicar o quê? Que primeiro, tudo era constituído pelo éter, que é o mundo supralunar, tá? O supralunar, ele é constituído pelo éter. E o que é o éter? O éter é o conservado, é o eterno, é o permanente, é o constante. Então, para Aristóteles, o mundo supralunar, que está além da lua, né? Segundo ele, nos seus estudos, ele não se deteriora, ele permanece, ele é eterno, ele é constante, tá? E o mundo sublunar é constituído pelos elementos da natureza, né? Por exemplo, o fogo, a água, a terra, tá? O ar, todos esses elementos da natureza, eles fazem parte do mundo sublunar. Se eles fazem parte do sublunar, ele se deteriora, ele se decompõe, ele é finito, ele é imperfeito, eles podem acabar, ok? Então, nós percebemos aí, na visão de Aristóteles, essa divisão entre o mundo supralunar e o sublunar. Supralunar, éter, eterno, permanente, infinito, e sempre perfeito. O mundo sublunar, o mundo finito e imperfeito, ok? O nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele é constituído, primeiramente, por água, né? A sua maior composição. E eles já começavam a entender isso naquele período. Então, perceba o seguinte, se o nosso corpo, ele tem essa composição deste elemento água, ele também é imperfeito. E se ele é imperfeito, a nossa razão também é imperfeita. Então, nós temos aí, de certa forma, um limite para essa razão, já que ela é imperfeita, tá? Então, nós podemos acessar, segundo São Tomás de Aquino, apenas parte da verdade, tá? A nossa razão, prestem atenção, a nossa razão, segundo São Tomás de Aquino, só pode acessar parte da verdade. Que verdade? A verdade de Deus. A verdade de que Deus é o ser perfeito. A outra parte, nós só podemos acessar com a fé. Então, perceba, eu estou conciliando fé e razão. Uma parte é a razão, tá? Uma parte, eu consigo acessar pela razão, observando as coisas, entendendo que há um ser superior que organizou todas essas coisas de mundo que eu vivo, certo? E a outra parte, eu só consigo acessar através da fé, que é a revelação divina, conforme vocês podem ver aqui, neste parágrafo. Mais adiante, nós vamos ver os limites dessa razão, né? O nosso cérebro. O que ele pode captar? Segundo São Tomás de Aquino, nós temos duas partes nos cérebros importantes, que é a passiva e a ativa. A passiva é aquela que os nossos órgãos nos informam. Os olhos, o ouvido, o tato, todos esses sentidos, né? Ele vai dar informações sobre este mundo que nós vivemos. Informações sensíveis. Já a parte ativa é a que vai pegar essas informações que os nossos sentidos observou, né? Que os nossos sentidos sentiu neste mundo, tá? Ele vai pegar essas informações e vai organizar. Segundo São Tomás de Aquino, essa parte ativa, ela tem fagulhas para iluminar a verdade. Por isso que ela não é perfeita. Ela não consegue acessar totalmente a verdade divina, tá? Ela precisa da fé junto com ela. Então, percebam o seguinte. A passiva, eu observo o mundo, eu sinto o mundo. Ponto. A ativa é o que eu vou fazer com isso que eu observei e com o que eu senti do mundo. É organizar isso. E essa organização, segundo São Tomás de Aquino, ela tem fagulhas da verdade. E organizando isso, eu posso entender que existe um ser superior que criou tudo isso, que fez e organizou todo este mundo ao meu redor. Segundo São Tomás de Aquino. Então, eu tenho partes da verdade. Onde é que eu vou confirmar essa verdade? É na outra parte, que é a revelação divina, que nós chamamos de fé. Ok? Galera, São Tomás de Aquino, basicamente é isso, é a escolástica. A escolástica, ela vai ser extremamente importante, tá? Por quê? Porque ela vai começar a valorizar a razão em um período que não se valorizava tão grandemente como nós vamos ver agora. mas não é qualquer razão, não é só a capacidade do homem pensar, não, é a razão natural, é a razão de observar o mundo, de analisar este mundo que nós estamos vivendo e que ele pode nos trazer informações. Isso vai ser de extrema importância porque nós vamos estudar adiante a idade moderna, aonde nós vamos ver os primeiros passos da ciência. Ok? Aqui nós temos o vídeo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar acessando o vídeo e de qualquer forma eu posto para vocês do grupo, tá? Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, galera. Bons estudos e até a próxima! Tchau!